Segue até o dia 25 no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. Nos dias 26, 27 e 28 de maio, a festa se muda para o Tágua Parque. Organize a sua caravana e venha participar da Semana de Pentecostes 2023. Caminhando com Jesus Cristo, pela graça de Deus, nessa segunda-feira, 3 de abril, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida, no teu coração, chega junto de você, nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nessa semana, e nessa semana nós estamos juntos nessa caminhada rumo, rumo à vontade de Deus em primeiríssimo lugar. Mas nós já estamos caminhando rumo a Pentecostes. Seja bem-vindo, bem-vinda, e você que vai trabalhar, já se inscreva para trabalhar, você que vai adquirir a camiseta do contribuinte. Então nós já estamos fazendo essa campanha e nessa segunda-feira abraçando você do Brasil e de Brasília, que nos acompanha, você do mundo, que me acompanha pelo Sistema Renascidos em Pentecostes. Deus abençoe você em todas as áreas da sua vida. E agora eu te convido a louvar o Senhor, a bem-dizer o Senhor pela sua presença, pela sua graça, pela sua misericórdia. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero te louvar, eu quero te bem-dizer, eu quero te agradecer pela vossa presença, pela vossa graça, pela vossa fidelidade, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Obrigado pelo vosso amor eterno. Obrigado pela vossa luz, pela vossa bondade, pela vossa misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo nosso trabalho, pela nossa missão, muito obrigado. Obrigado por todas as emissoras que estão transmitindo o nosso programa nessa segunda-feira. louvado seja por elas, pelos seus funcionários, pelos que ajudam, Senhor, pelos ouvintes. Muito obrigado por todos os ouvintes do programa Caminhando com Jesus Cristo. E ainda mais, ó Pai amado, no nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero te louvar pela vida, pela saúde, pela esperança, pela confiança, pela alegria e pela força da vossa palavra. Eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito. Louvado seja, exaltado seja, bendito seja, pelo vosso poder, pela vossa fidelidade, pela vossa misericórdia, muito obrigado. Pela unção poderosa do vosso Espírito, eu quero te louvar. Eu quero te engrandecer, eu quero te bem dizer, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor, porque tu és o Salvador e Redentor da nossa vida. Que a força poderosa do teu Espírito, nos dê coragem, determinação, esperança, confiança, no vosso projeto, no vosso amor eterno, na vossa fidelidade, muito obrigado. Pela unção poderosa do vosso Espírito, eu quero te louvar. Eu quero te engrandecer, eu quero te bem dizer, Senhor, por esse tempo de graça, por esse tempo de esperança, por esse tempo maravilhoso, e por tudo que o Senhor tem feito na nossa comunidade, eu te exalto, eu te glorifico e eu te bendigo, pela força poderosa do vosso Espírito, eu quero te glorificar. Quero te glorificar por todas as graças que o Senhor tem nos dado. Eu quero te glorificar por todas as curas, por todas as libertações, pela força da vossa palavra, muito obrigado. Pela unção poderosa do vosso Espírito, muito obrigado. Pela vossa graça, muito obrigado. Pelo vosso projeto, muito obrigado. Pela vossa luz e misericórdia, muito obrigado. Pela unção poderosa do vosso Espírito, eu quero vos louvar. Eu quero engrandecer, eu quero te bem dizer, quero te reder graça, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o nosso Salvador, porque tu és o nosso Redentor. Que a unção poderosa do vosso Espírito esteja nos curando, nos abençoando, nos transformando, nos dando força e coragem para reavivar a chama do dó de Deus que já se encontra em nós. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo. Senhor Jesus Cristo, eu te bendigo pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa comunidade, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pela nossa vontade de te amar e te servir, muito obrigado, pela unção poderosa do teu Espírito, eu quero te louvar. Eu quero te engrandecer, eu quero te bem dizer, porque tu és o meu Senhor, o meu Redentor e o meu Salvador. Que a força poderosa do vosso Espírito habite na nossa vida, agora e sempre. Que vejamos a vossa bondade, que vejamos a vossa fitalidade, que vejamos a vossa graça. Meu Redentor e Senhor, louvado seja, glorificado seja, por tudo que tem feito na nossa vida, muito obrigado. Pela unção poderosa do vosso Espírito, muito obrigado. Pelo seu amor eterno, muito obrigado. Pela unção poderosa do vosso amor infinito por todos nós, louvado seja, glorificado seja, bendito seja. Nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram Jesus um jantar. Marta servia Lázaro, era um dos que estava à mesa com ele. Maria tomando quase meio litro de perfume de nato puro e muito caro, urgiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar, porque não se vendeu esse perfume por trezentas moedas de prata para dá-las aos pobres. Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa, comum e roubava o que se depositava nela. Amados irmãos e irmãs, nesse evangelho de hoje, a primeira parte desse evangelho, nos narra esse jantar de agradecimento, de louvor pela ressurreição de Lázaro. Lázaro que havia morrido e já fazia quatro dias que estava lá, quando o Senhor voltou para a Betanha e lhe ressuscitou. E agora Márcio e Maria ofereceram um jantar para Jesus Cristo. Lázaro estava na mesa também. E Maria, com alegria, com amor, trouxe, diz a palavra, quase meio litro de perfume de nardo, puro e muito caro. E hoje os pés de Jesus enxugou com seus cabelos. E a casa inteira ficou cheia de perfume. A casa inteira foi perfumada. Então Judas tomou a palavra e reclamou dela. Por que desperdiçar? Poderia ter vendido pelo bom preço e a gente daria o dinheiro aos pobres. Ou seja, Judas que não amava Jesus Cristo, é o único reclamar, não do perfume, mas por não ter vendido o perfume, por não ter dado dinheiro para os pobres, não que Judas gostasse de pobre, mas Judas roubava toda a oferta que o povo dava para o sustento do grupo. Que tristeza! Um discípulo de Jesus Cristo que não se deixou se levar pela palavra do Senhor, que fechou o coração e reclama de um perfume que dão para o Senhor. Geralmente ninguém dá nada para Jesus Cristo. Eles dão para o grupo e te dão comida ou dinheiro para comprar. É a primeira vez que ele ganha alguma coisa e Judas reclama e Judas diz por que fazer isso? Por que gastar? Você que vai ler o Evangelho hoje, você vai ver que Jesus vai dizer para Judas pobre sempre haverá no vosso meio e vocês poderão sempre fazer caridade, mas isso era necessário pela minha ressurreição. Judas não entendeu nada como tantos Judas que estão dentro da igreja que não entende nada, que só reclama, que só murmura, que nem Jesus Cristo consegue lhe agradar. Amados, nós devemos fazer tudo pelo reino de Deus, porque é nosso reino de luz de Jesus Cristo, e o reino que nós estamos investindo é onde nós vamos morar, é onde nós iremos, se Deus quiser, habitar nesse reino de luz de Jesus Cristo. Marta agradecida derrama o perfume nos pés de Jesus Cristo. E nós o que temos derramado? A não ser reclamação, murmuração, nós só murmuramos. Infelizmente, isso não agrada a Deus. O perfume de Marta agradou muito a Jesus Cristo, e o próprio Jesus Cristo lhe defende. E agora eu quero orar por você. Você que está nos ajudando a fazer Pentecoste. Nós precisamos que você se inscreva o mais rápido possível para a realização de Pentecoste. O dia já está chegando, o tempo já está próximo, e nós devemos, nós devemos e precisamos fazer Pentecoste. E você precisa nos ajudar. Se inscreva para trabalhar o mais rápido possível. Eu preciso de pelo menos duas mil pessoas trabalhando. Eu preciso de duas mil pessoas trabalhando, nos ajudando, nos animando. Se inscreva. Até agora eu tenho pouquíssimas pessoas escritas para trabalhar em Pentecoste. Eu preciso que você me ajude financeiramente fazer Pentecoste. Principalmente você que já recebeu graça quando acendeu as velas de Pentecoste. Você que sempre nos ajudou, nos ajude. Esse ano, a vida da camiseta do contribuinte está muito fraca. Ano passado, vendemos muito pouco. E esse ano eu preciso vender, no mínimo, duas mil camisetas ou três mil camisetas. Para quê? Para pagar a despesa de Pentecoste. Todo mundo gosta de Pentecoste. Por onde eu ando, as pessoas me perguntam. Padre, vai ter Pentecoste esse ano? Padre, vai ter ou não vai ter Pentecoste esse ano? Vai ter, mas sem a sua ajuda eu não consigo pagar as coisas. Eu preciso de uma estrutura. A diária de um banheiro está custando 300 reais. A diária dos três dias de Itágua Parque, de um banheiro, é 900 reais. E precisamos colocar, no mínimo, 400 banheiros lá. Ano passado eu coloquei 300 e deu filas, filas imensas. Tinha gente urinando na calça. Então, você me ajude. Por que não, amado? Não dou. Eu não dou conta de fazer tudo só. Vamos orar junto e pedir ao Senhor que abra todas as portas para a Semana de Pentecoste, que começa no dia 21 de maio, às 16 horas, aqui, no Centro de Evangelização, no nome poderoso de Jesus Cristo. Pai amado, no nome do vosso Filho Jesus Cristo, eu peço a vossa luz, eu peço a vossa graça, eu peço a vossa misericórdia. Eu peço, Senhor, que habite na nossa vida nessa segunda-feira. Derrama a tua graça, derrama teu poder, derrama a tua força sobre nós. Senhor, que sejamos curados, que sejamos abençoados, que sejamos tocados, que sejamos enovados. Pelo vosso amor eterno, pelo vosso amor infinito, pela vossa infinita misericórdia, nos ajude. Eu preciso da vossa ajuda, eu preciso do vosso poder, eu preciso do vosso amor eterno, eu preciso de ti. Jesus Cristo, Filho de Deus, derrama teu Espírito na nossa vida, derrama teu Espírito na nossa alma, derrama teu Espírito em todo o nosso corpo. Senhor, que sejamos homens e mulheres iluminados, que possamos brilhar diante desse mundo, assim como a face de Moisés brilhava, a nossa também tem que brilhar nesse mundo de treva, nessa dificuldade de treva, nessas coisas de treva, Senhor. Nós queremos glorificar o teu nome, testemunhar o teu nome, Senhor. Eu já te louvo por todas as pessoas que vão viver comigo a Semana Santa, Senhor. Dizem que vão estar aqui, Senhor Jesus, na quinta-feira, conforme a vossa vontade, nós vamos fazer a missa da ceia do Senhor, a missa do Lava-as-Pés, e nós vamos fazer o translado com muita alegria, porque sabemos que o nosso Deus não está morto, Ele venceu a morte, louvado seja por isso, bendito seja por isso, Senhor Jesus Cristo, que todos os nossos irmãos que estão enfermos, que sejam curados no teu nome nessa segunda-feira, os que estão na depressão, na angústia, na solidão, na dor, Senhor, que sejam curados para a glória do teu poder. Jesus Cristo, Filho de Deus, confiando na vossa misericórdia, confiando na vossa graça e no vosso poder, eu peço a vossa chama, eu peço o vosso poder e vossa misericórdia, que sejamos tocados, renovados, conduzidos, Senhor, que vejamos o vosso amor eterno, Jesus Cristo, Filho de Deus, que nessa segunda-feira possamos entender que você está conosco, que a vossa palavra viva disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim. Então eu sei que você está, pela vossa misericórdia, caminhe conosco, nos ajude, nos dê força, coragem, determinação, esperança, Senhor. Levanta os caídos, Senhor. Levanta os fracos, Senhor. Levanta os que estão, Senhor, nas dificuldades dessa vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, eu coloco todas as pessoas que estão orando comigo agora nas vossas mãos, para que a força poderosa do vosso espírito esteja sempre conosco. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o seu horto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser. Se forte e corajoso, o Senhor marchará à vossa frente. Vem aí a Semana de Pentecostes 2023. A abertura da festa será no dia 21 de maio e segue até o dia 25 no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. Nos dias 26, 27 e 28 de maio, a festa se muda para o Tagua Parque. Organize a sua caravana e venha participar da Semana de Pentecostes 2023. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto